Olá cliente, seja bem-vindo! Vamos te instruir como participar da promoção Participou, ganhou! É bem simples, lembrando que não é sorteio Participou, ganhou! Basta entrar em nosso site walmarques.com.br, clicar na aba promoções, clicar em escrever Você será redirecionado ao nosso WhatsApp Basta agendar o nosso número na agenda, nós iremos encaminhar algumas publicações a você Daí, basta apenas compartilhar nos grupos, nas redes sociais, com seus amigos e familiares Após fazer isso, nos encaminhe os prints das postagens E vir buscar o seu fone de ouvido na empresa